Música Olha aí galera, olha aí galera O Marquinhos já está se preparando É muito melhor o... Botar o... Qual o nome daquele... Desce você bem? Epa, olha o Pampa, o Pampa Maravilha Show Mas que isso véi Olha lá, como é que briga Olha lá É mais um Olha É Pampa Toda hora Pampa É o Pampo Marquinhos de dinheiro 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 Já pegou, é um pampa, é um pampa, olha lá, tá brigando com o peixe Eita Marquinhos, aí Marquinhos Caramba, aí Aí, Diego é pica, pô Aí Diego, dá um alô, aí Diego é o melhor que tem, pô Aí, dá um alô aí Diego, aí Levanta, levanta pra ele, mostra pra ele Marquinhos Aí Marquinhos Calma aí, calma aí Segura pra caralho Segura, passou, biscoito Eita, esse é grande, hein É gostoso como é que ele briga, né Aí Marquinhos Aí, ó Filmagem aí, Marquinhos Show E aí E aí Obrigado.